Olha só, a gente já começa o nosso programa falando de insegurança, aliás, falando da insegurança que a população está vivendo, principalmente na região central aqui da capital. Pichações, casas abandonadas, um assalto atrás do outro, lojas invadidas, arrombadas, são algumas das situações que moradores e comerciantes estão enfrentando no dia a dia. Cadê a Glaucinha na tela aqui? Glaucinha Araújo. A gente, inclusive, mostrou um homem que foi espancado, amarrado e queimado. Agora, algo urgente e efetivo tem que ser feito no centro da capital. Glaucinha, bom dia para você. Bem-vinda ao Correio Manhã. Olá, João. Bom dia para você, querido. Bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Correio Manhã. Olha, João, eu falo ao vivo da rua Duque de Caxias. A rua fica no centro de João Pessoa. A gente veio até aqui para mostrar exatamente o que os comerciantes e também as pessoas que circulam por aqui, elas sentem e por que elas dizem dessa falta de segurança. Olha só, essa rua aqui, durante muitos anos, ela reuniu vários comércios na cidade. Hoje, o que é que a gente vê? Casas abandonadas, outras casas fechadas, com placas de aluguel. E tudo isso aqui, à noite, fica um deserto só. Então, quem passa aqui depois das 5 horas da tarde, porque geralmente quem tem comércio nessa área prefere fechar às 5 horas da tarde, exatamente por isso, porque reclama da falta de segurança. Quando você passa aqui, depois das 5 horas da tarde, as pessoas passam com medo. Então, quando aconteceu o que aconteceu ontem, que foi até ontem uma crueldade, em que um morador de rua, ele foi espancado, queimado, teve mais de 60% do corpo dele queimado, está internado na UTI do Hospital de Emergência e Trauma, entubado, ele tem um quadro de saúde, de acordo com o último boletim médico, considerado gravíssimo, a segurança voltou para as rodas de conversa aqui no centro da capital. E o que é que as pessoas dizem? Que tem medo. A gente conversou com um comerciante. Vamos ouvir o que ele fala. Infelizmente, a Avenida General Osório, ela está um descaso completo. Não é polícia, nem prefeitura, nem ninguém toma conta. A bandidagem é quem lidera. Todos os dias aqui são lojas arrombadas, pessoas assaltadas, crimes, porque já mataram vários aqui na escadaria, no viaduto. O Matagal, lá atrás, toma conta e a bandidagem faz de lá seu esconderijo. E por conta disso, a Avenida General Osório, que é uma das avenidas principais de João Pessoa, se encontra totalmente abandonada. À noite, você não anda aqui, depois de oito horas da noite, até os estudantes da escola saem da escola, correndo, porque é assalto constante. Quando alguém vem buscar, também correm risco os familiares, o esposo ou parente próximo, que vem buscar, também são alvo de assalto. Os muros pichados, não só estão roubando, como destruindo. Então, nós, moradores e comerciantes da Avenida General Osório, frisar bem que não é qualquer rua, é o centro histórico onde João Pessoa surgiu, nasceu, está completamente abandonada. Pois é, vocês ouviram aí a comerciante e a preocupação dela é a preocupação de todos aqui também. Então, por isso, o que a gente fez? A gente foi conversar com a polícia para saber o que é que eles vão fazer nessa área, o que eles estão fazendo para combater esses crimes que estão acontecendo aqui. Vamos ouvir. Infelizmente, a violência é presente, mas faz parte, é uma cidade desse porte, de nível de João Pessoa. Primeiro batalhão, um dos batalhões mais importantes do estado da Paraíba, centro do poder, praça dos três poderes, câmara de vereadores, igrejas, toda uma complexidade, toda uma dinâmica, cercada por comunidades, etc. Quer dizer, então, a gente tem esse débito que nos pesa. Entretanto, a gente se faz presente, a gente está nas ruas aí todos os dias, toda hora a gente faz onda. Até agora mesmo, tem o Ante Martins, juntamente com o Cabo Sena, e juntamente com as guarnições da 5ª Companhia, juntamente com as guarnições do 1º Batalhão e da Força Tática. Estão fazendo incursões aqui, que é uma área realmente escura aqui nessa região do viaduto da Miguel Couto, mas a gente está aí fazendo nosso trabalho. Enquanto Polícia Militar, enquanto Comando do Coronel Flávio, o Coronel Sérgio Fonseca tem nos exigido o máximo da sua Polícia Militar, estamos aqui realizando a segurança da população. Claro que eventos como esse infelizmente acontecem. Pois é, a gente torce para que essa situação se resolva, porque o centro da cidade é o pulmão dela, é por aqui que a gente tem toda a economia, e aqui na capital, a gente está vendo toda hora as pessoas fechando os comércios, tudo ficando cada dia mais esquisito, e o que é que acontece com isso? A gente perde também emprego, perde renda, e a população fica com muito medo de vir até aqui. Eu, João, toda a vida vim aqui para o centro comprar alguma coisa, e acho muito legal fazer isso, passear, porque aqui no centro também conta a nossa história, e quando a gente tem medo de vir, aí tudo vai ficando assim como a gente está vendo, abandonado, e cada dia mais a falta de segurança sendo contada aqui na nossa programação. É uma pena, João, eu volto com você. É uma arquitetura linda, viu Glaucio? É uma arquitetura, eu passei ontem com o Israel Alves, inclusive voltando da gravação do Café da Manhã, ainda a gente apontou algumas casas dizendo, olha que coisa mais linda, mas está abandonada, aí vem tomba o patrimônio, mas ninguém pode fazer nada e também nem cuida. Olha isso, a árvore tomando conta, vai derrubar a parede. Não, são estruturas que contam a história do povo paraibano, que contam a história da Paraíba, gente, está assim, algumas coisas começaram a ser feitas, a serem feitas, do ano passado para cá, quando o Correio Manhã o nosso programa entrou nessa briga. Alguns órgãos, claro, pegaram aqui nas nossas mãos e a gente foi para cima para tentar mudar alguma coisa. De fato, alguma coisa já está sendo feita, mas precisa mais, de mais atenção, de mais cuidado, de mais investimento, tem que ter todo mundo fechando as portas, o povo saindo dali tem que ser o contrário. Vamos buscar referência de fora, vamos para outras capitais, para outras cidades, vamos buscar referência, gente, isso não tem problema não. Como que eles estão fazendo para revitalizar o centro? Eu vivi em Santos durante sete anos, viu Glaucinha, está me ouvindo ainda, né? Eu vivi em Santos durante sete anos e eu vi o centro histórico onde tem a Bolsa do Café, onde tem tanto, a parte do Porto, lá de Santos, era um lugar abandonado, eles começaram a revitalizar e levar o povo de volta para lá, através da gastronomia, eventos, botaram o bondinho para rodar, vamos pensar em alguma coisa, gente, o que não pode é ver quem está lá abandonando, saindo de lá porque tem medo da insegurança, o comerciante fechando as portas porque não aguenta mais tanta roubalheira e ainda vê um cara sendo queimado ali no centro, botaram fogo no cara, está lá com 60% do corpo queimado, gente do céu, tem que fazer alguma coisa, João, já está fazendo, é pouco, vamos investir mais, gastar mais, dinheiro tem, gente, obrigado Glaucinha, valeu, e a gente vai continuar, viu, de olho, botando a luz em cima disso, no centro aqui da capital, que é lindo, é lindo, só precisa de mais carinho, de mais cuidado.